Me fizeram de sobeio Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele O prédio era onde eu morava Me perderam pra inventar Mas de tristeza eu cantava Aquele viver de preço Muitas vezes eu imaginava Qual passa essa maiola Pro meu ser tão eu voltar Onde há de tardezinho A minha veia filha do matrão Me deu naquela tristeza Comoveu seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da pensão Vai embora, canarinho Vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Tão feliz por ter voltado A minha velha morada Você é bom lê, rapaz Você é toque e canta Você é um pichão Não é doido